A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor É o grande poder transformador A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura, a noite a chuva que cai lá fora Solidão apavora, tudo demorando em ser tão ruim Mas alguma coisa acontece quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor O samba é filho da dor, é o grande poder transformador O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, veja o dia ainda não raiou O samba é pai do prazer, o samba é filho da dor, é o grande poder transformador A tristeza é senhora, desde que o samba é samba é assim Mas alguma coisa acontece no quando agora em mim Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora Cantando eu mando a tristeza embora